Então é isso aí meu mano, valeu, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua audiência, por estar com o lado comigo aqui no canal, é nóis, mal gostei e a gente se vê no próximo vídeo. Eu ia falar que o importante da preparação é porque... Não, não, fala! Então, o Lucas falou ali, né cara, ficou um vídeo sem conteúdo, sem alguma coisa, mas acho que o mais importante de uma preparação e de uma dieta, até quem não está se preparando, é a rotina, então nem sempre acontecem coisas extraordinárias, o negócio é fazer o que tem que ser feito e o Lucas está fazendo o que tem que ser feito e é isso cara, a rotina é o básico e tu não desistir dela durante o processo todo. Exatamente. Inclusive, cara, que daora se torna a camiseta, hein? Curtiu a camisa do SX? Deixa eu mostrar aí. Top a camisa do SX, né? Daora, hein? Lembrando que essa camisa aqui é da Jed North, você pega lá em jednorth.com com o Paulo Casquins e te dá aquele descontinho, muito daora. E é isso que o Gabriel falou, mano, é verdade, pura verdade. A gente está aqui para documentar a nossa rotina para vocês, dividir isso com vocês e quem sabe passar por um processo de emagrecimento, o cutting, junto com vocês. Se vocês estiverem fazendo dieta também de cutting, junto com a minha preparação agora, para a gente evoluir junto, tirar dúvidas junto, passar por esse processo meio que sincronizado, comenta aqui embaixo, mano, porque isso vai ser muito daora e eu quero ver o relato de vocês. Valeu? Fala, galera, qual é a parada seu mano, Lucas Pedro, chegando para mais um vídeo aqui no canal. Meus manos, sejam muito bem-vindos. Se você ainda não conhece o meu trabalho, eu lhe convido a se inscrever e vim conhecer um pouquinho mais aqui dos vídeos do canal, que são mais de 300. Eu moro aqui nos EUA e aqui eu compartilho toda a minha vida com vocês. Então se liga só. E aí, meu amigo? Beleza? Como é que você está? Tranquilidade. Olha o que chegou aqui para a gente. Caraca, voltou, hein? E aí, Adriano? Bro, seguinte, cara, você está no meu canal, velho. Só isso que eu te falo. É mesmo, velho? Beleza? Beleza? Cara... Já escreve aí no canal, hein? Vamos bater 500 mil. Aí sim, pelo amor de Deus. Eu vou pintar essa porra de rosa. Não tinha nem falado isso em câmera ainda. Se eu bato 500 carros, eu pinto até a barba de rosa. Foda-se. Só uma semana assim. Eu vou competir de cabelo rosa. Nossa. Não, tô fudido, mano. Ô, mano, apresenta aí rapidinho o seu trabalho para o pessoal do canal que ainda não conhece. Só para o pessoal entender o que é isso tudo aqui. A nossa locadora aqui na Flórida se chama VC USA Rental Car. Nós temos sedãs, minivãs, conversível, exótico. Cara, qualquer tipo de carro. Você arruma. E a gente entrega no aeroporto, no hotel aqui em Miami, em Orlando, em qualquer lugar. Porra! Foda demais, galera. Então pronto, tá feito aí, tá falado. O Adriano resolve seus problemas de locomoção aqui na Flórida. Aqui no sul da Flórida, né? Sim. Aqui a gente faz a entrega. E atendimento totalmente em português. Português, é lógico. Aqui a gente já fez, por exemplo, tá? Vou dar um exemplo aqui. Eu já aluguei, por exemplo, pela Decolar. Parece ser muito por isso, mano. É, sim. E aí, já vi parentes meus que também pegaram pela Decolar, não sei o quê. Então chega lá no aeroporto pra falar com a galera. Fica aquela coisa do espanhol, portunhol. Os caras te empurram uns seguros aí que tu... Fora a fila, né? É, fora a fila. Se você desce no aeroporto, você precisa pegar um trem até ele lá. Pra chegar lá, ficar um tempão. É, exato. Você pode... Se você chegar assim, fim de semana, domingo, à noite, você pode passar pelo menos aí três horas na fila. Exatamente. Exatamente. Aqui com ele, ele chega lá e já deixa o carro. Já pula toda essa frescura. Então é isso aí. O contador Adriano da VCU vai estar aqui na descrição do vídeo. Tá aparecendo na tela também. É o Instagram, né? É. Aí você manda mensagem lá pra ele. Pede lá pra ele. O carro que você quiser que ele dá um jeito, né, mano? Com certeza. Dá um jeito. É isso aí. Vamos abrir esse vídeo agora. Tá um dia bonito aqui na Flórida. A gente já já tá indo treinar. Lógico que dessa vez a gente tá indo no Mustang que voltou pra gente. Foi muito top ficar com esse carrão aqui porque a gente conseguiu ir pra Orlando, né, mano? Todo mundo confortável. Não foi ninguém apertado. Deu tudo de boa e a trip foi um sucesso, mas agora de volta ao conversível. Eu já falei pra eles, cara. Esse carro não dá pra mim, velho. Não dá, não dá. Não vai dar. Eu queria comprar esse carro aqui, mano, mas, porra... Não dá? Não vai dar, velho. Ele abraça minhas costas, tá ligado? Eu não fico direito no banco. Parece que ele não encaixa minhas costas. Eu fico meio assim. Aí, não sei, velho. Não sei. Tô treinando muito. Tô treinando demais. Pô, ele tá ficando muito grande. Culpa do pessoal, velho. Ele é um carro muscular para frangos. Agora você teria aquele Jeepão altão, convencivo. Sabe qual é? Não sei, pô. Aquele Jeep grandão. Esse sim, esse é da hora, mano. Tem que ser um carro grande, mano. Tô até vendo uns mais tipo estilo SUV e tal. Porque acho que a longo prazo, cara, conforto fala mais que beleza, né? Apesar de achar muito bonito, conforto é foda, cara. Se dirige tranquilo, viaja. Tem espaço pra botar os copos, mala. Nossa, você tá dirigindo esse carro aqui, achei uma tesão, velho. É doido, né, cara? É gostoso. É bom. Você nem sente o carro na estrada, cara. Ele desliza assim, tá ligado? Aham. Então é isso aí, pessoal. Daqui a pouco eu volto aí com vocês. Fica ligado no vlog. Já senta a mão no like. Vem comigo. Como sempre, pré-treino, Mr. Vance. Nosso shotzinho de todos os dias. Mano. Como vê, ele vai regrar que esse sabor é muito bom, mano. Clássico de... Sherry? Melancia. Melancia? Nossa, muito gostoso, mano. Tá bom, velho? É... O sangue de Jesus tem poder! Ok. Hoje vai ser o primeiro treino de ombro e peito da nova rotina que o Cô Chumas passou. Eu quero ver como é que vai ser, porque eu nunca fiz nada parecido com isso. Vocês viram no último vídeo. São três dias na semana de ombro e peito. Hoje é um foco maior em deltoides. São só dois movimentos para o peitoral, que é o supino reto e o voador. Os outros exercícios são todos de deltoides, sendo uma elevação e três exercícios de push que são desenvolvimentos. Um normal com a barra pela frente, outro com a barra pelas costas e outro com halteres. Então é isso aí. Vem comigo, eu vejo vocês na academia. É penuda ou peluda? Peluda. Cara, ela falou que... Quem fala peluda? Ela falou que... Quem existe isso? De uma coruja que era peluda. Eu não entendi o que ele falou. Qual que é essa coruja peluda aí, mano? Tá, e tu fala peluda? Não. Não. Era cheia de penas. É. Ai, meu Deus. Sério. É peluda. É peluda. Não, cara. É a mesma coisa... Tu vai ficar sem comer por um mês. É tipo o cara que quer ganhar peso e chega falando que quer engordar. É. Tá ligado? Nossa, da raiva. Você fala, mano, como assim você quer engordar, velho? Nossa, quem fala que quer engordar pra ganhar? Tem muita gente que fala. Nossa. Muita gente chega falando. Tô querendo engordar. Tô precisando engordar uns quilos aí. Como assim engordar, velho? Nossa, o que mais tem gente na consultoria que faz isso? Tem. Tem. Gabriel, faz um vídeo pra quem quer engordar. Exatamente. Já fiz, chamando. Já fiz 20 mil calorias. Exatamente. Vem, faz esse desafio mais quatro vezes na semana. Todo dia. Não é assim em dia não. Eu duvido se você não engorda. Eu engordo em menos de 24 horas. 5 quilos. Caralho, cara. Para aí. Não. Pô, essa Tiguan aqui é top. Esse aí, esse aí, Gabriel. Pronto. Fechado. Nossa, essa banheira aqui. Essa é a cor aí. Cor de vômito. É. De meleca. Cor de meleca. Cor de diarreia de neném. Que bom. Eu já limpei cocô. Já limpei cocô? É lógico, né? É bom que já tá treinado. Eu não preciso nem fazer nada. Ai. Lógico. Meu filho vai saber limpar a cocô dele com um ano de dar. Pô. Vai ser a primeira coisa que ele vai aprender a fazer. Tá ligado? Primeira. A primeira vai ser a multiplicação. Moleque não vai nem saber falar, mas ele vai saber ele pra bunda. Não, a primeira vai ser ele levantar peso, amor. Ele vai nascer. Ele já vai ter compreensão, amor. Põe peso na mamadeira. Ele já vai... A primeira roupinha dele já sai da maternidade com uma regata cavada, tá ligado? Aham, aham. Não, tu vai colocar testosterona na mamadeira dele, né? Oh, Deus! Texto na mamadeira. O bicho vai ter barba com 5 anos. Ele vai nascer barbudo já, amor. Não, mas é sério. Ele vai tomar ue com a criança, mas de verdade. Esse cara dá pra levar bem a pé, esse cara. O primeiro exercício é desenvolvimento militar. Vocês sabem o meu básico. O coach sabe disso. O principal exercício pra deltoides é o meu composto. Em pé na Barra Olímpica, desenvolvimento militar. A gente vai fazer 4 séries totais. Eu já fiz duas de aquecimento. Começando agora com as séries principais. Comprado de 5 anos, vai começar o seu Goat, né? Era pra ser 12. Falei na oitava. Caralho, ficou largo agora. Fazendo um exercício agora, que particularmente eu não sou fã, que é o desenvolvimento por trás. Aqui na pegada fixa, né, nos Mutant Sheen, mas o Coach Hubens passou, então eu tô fazendo. É bom que quando você segue um protocolo, passada por alguém de fora que tá visualizando seu físico, você acaba se forçando a sair da zona de conforto. Então é isso aí, fazendo coisas que geralmente a gente não faria por conta própria. Vamos! Boa! Nossa, mano, tô fritando aqui já. Deu um pump aí essa ombreira. Não, a gente tem hoje três desenvolvimentos e supino. Foda! Vou sair daqui e você vai conseguir levantar o braço, mano. As caras do Gabriel não negam o esforço dele nunca. Ok, meus queridos, próximo exercício, terceiro, mais um desenvolvimento, desenvolvimento militar, estilo Arnold, né, o Arnold Press, que a gente vai fazer a rotação do início ao fim do movimento, então, vamos lá? Pop! 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 Boa Quer mais? Que isso? Agressivão Mostra aí, mostra os strides aí Estou acostumado com o Lucas Bum, caralho Nunca viram um cara tão shapeado igual eu? Não, mano Olha as fibras Aqui rapaziada, supino reto agora Quinto, não, quarto exercício do dia Mais um push E depois a gente vai fazer voador Aqui, quatro séries totais Média de 10 a 12 repetições A gente já tá na nossa terceira série mais ou menos Vamos lá Os crossovers estavam ocupados Então a gente tá fazendo fly mesmo Eu gosto muito do fly aqui dessa academia Ele tem uma leve inclinação Então ao invés de você fazer reto aqui Você faz meio inclinado pra cima E cara, a contração que ele tiver é absurda E a pegada dele é livre Então é bem da hora Acho que vai ser doido fazer isso Último exercício Ele botou uma média de 15 repetições Eu vou até a falha concêntrica Peguei uma carga aqui Em 15 Já me coloque Na falha O próximo falha concêntrica E esse foi o treino de hoje Puta treino Um treino bem feliz O treino rendeu muito Comparação de pernas Que vocês viram ontem Tô feliz, mano E aí? O que achou? Deixa eu ver se eu tô bem aqui Dá uma rodadinha aí, vai Rodadinha? É E aí? Não tá tonto não? Foi bom, foi bom Cara Deu um pump do caralho Tô sentindo Tá naquela sensação que tu falou De querer arrancar o braço Querer arrancar o braço, né? Que nenhuma posição fica confortável Peitoral também Deu uma boa trabalhada Incrível que só dois, né, velho? E cara Curti pra caralho Eu tava sentindo falta De sair com esse pump Assim, com essa Então pronto Vamos mandar uma panturrilha agora Cardio, 30 minutos Pra praia É nóis É nóis Ok, mano Dá pra ver aqui 25 minutos Eu vou sair Era pra ser 30 minutos Mas eu fiz com uma intensidade Muito absurda Meu batimento chegou a 145 minutos Uma hora Você tá bom, você tá bom Então O pessoal ficar, tipo assim Com medo de atrapalhar Agora a gente vai correr pra praia Porque, tipo assim A gente tá atrasado, né? Eita É bom mijar antes de ir pra praia É verdade É... É... Desfila, ó Pósia de cueca E... Gente, eu já tô indo embora Olha aí, a tua mulher Tirou primeiro que eu É verdade Eita, porra Eu ia ficar filmando Caraca Viu, viu, coloca a câmera aqui Viu, viu Tá, me avisa aí A mulher do Gabriel tirou a roupa Deu merda Deu ruim Deu merda Bora colocar na frente Que não tá rápido Disse não é revoltante Você... Tipo, parava a pensar Que esse carro aqui nos Estados Unidos É o quê? 24 mil dólares É aquele ali 5 mil dólares Você compra esse carro usado, mano Por 15 mil dólares Se você pegar o modelo 2016 Tipo, é... É praticamente Surreal, mano Surreal É, que é praticamente a melhor coisa Posso sair por lá Ou... Tipo, é... Tipo, é... Tipo, é... Se inscreva no canal. 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 Eu achei que era o que eu imaginava que seria. Eu tô orgulhoso porque é o maior peso com o menor BF que eu já tive. Mostra que o meu bulking deu efeito. Eu fiz, ganhei massa muscular. Eu quero chegar no final desse cutting. No melhor shape da minha vida, cara. E é uma coisa que eu quero perder e por isso que eu criei esse quadro no meu canal, se você quiser acompanhar, é perdendo a barriga. Que é a maior dificuldade do homem, que é perder isso aqui, inclusive aonde a minha dobra é maior. Maior, né? Aqui do lado, aqui na pochete. É a maior dificuldade de... Sem dúvida. Eu postei o primeiro episódio e é a maior dificuldade que todo homem fala. Bicho, tem até meninas que também têm a dificuldade aqui. Eu tenho. E é a de perder a porra da pochete, da barriga, a última coisa que sai. Tá ligado, o Lucas? Foi, foi, foi um bombadão grandão lá, Fidorento. Vocês acompanhem ele. Ele é um cara que sabe quando senta assim, fica só os quadrados e a pelezinha assim. Esse é o meu objetivo, tá ligado? Poder sentar na praia sem ficar com vergonha de aparecer as dobras. Gente, vai se autobugar. Se autobugar. O Lucas vale uma foto dele. Caralho, gente. Esse é o objetivo. E, cara, mas é isso aí. Eu sei que vai demorar ainda um mês e meio, mais ou menos. Apesar do meu projeto shape em dobro ter mais um mês só. Eu vou dar o sangue nesse um mês, nesse um mês e meio, pra chegar ao nível de definição que eu nunca cheguei antes. Eu acredito, mas eu não sei se vai ser isso, tá? Chegar com 85 quilos, eu perder mais uns 5 quilos aí de gordura. E aí eu vou estar com mais ou menos o que eu quero, tá? Imagino, eu não sei, porque pode ser que seja menos. Pode ser que seja menos, eu não sei. Então, não dá pra prever, né, com o peso. O canal do Gabriel, com o projeto que ele tá fazendo, vai estar aqui na descrição. Vai lá, acompanha o projeto, que tá muito da hora, cheio de dicas pra vocês. E o que eu acho mais interessante, cara, é que o Gabriel falou que nesse projeto ele ganhou a massa magra, né? Então no off dele ele conseguiu ganhar a massa magra e agora ele tá secando com o peso bem mais alto. Pra você, meu mano, que não tem noção, tá? Da quantidade de massa magra que uma pessoa pode naturalmente conseguir ganhar. Em um ano, vamos botar um ano, 12 meses, pra um natural que já treina, tá? Não é um cara que tá começando agora. Eu botaria no papel 2 a 3 quilos. É, é. Pra você ter uma noção. E 3 quilos, cara... Eu provavelmente ganhei menos que isso, Lovó. Então, e uma coisa, 3 quilos é tipo assim, você foi muito bem. Então, cara, é difícil, é demorado. É por isso que uma das maiores dificuldades que eu tenho é trabalhar com pessoas naturais que querem fazer um off. Porque essas pessoas acham que elas vão chegar e, ah, vou fazer aqui um plano de 8 semanas e vou fazer um off e ganhar 10 quilos de massa. Infelizmente, meus manos, não é assim. O teu momento já passou, né? Isso aí talvez, não 8 semanas nunca ia acontecer, mas no primeiro ano de academia o cara pode ganhar mais ou menos 10 quantidades de quilos, só que 1 ano, né? Exato. Então, mano, não é assim. Então vai lá acompanhar o Projeto do Gabriel. E é isso aí, manos. Mais um dia começando por aqui. Estamos já na atividade. Já editei quase um vlog inteiro aqui pra vocês. Estou no finalzinho. Acordei bem cedo hoje pra fazer isso. Mas o Gabriel acabou de me lembrar. Mano, hoje é sexta. E eu, puta merda, velho. Ia subir vídeo hoje, mano. Mas eu não vou subir vídeo sexta. Sabe por quê? Porque sextas são uma merda. Ninguém gosta de ver vídeo sexta-feira, mano. O pessoal quer ir pra balada, pro bar, sair com os amigos, curtir. Ninguém quer sentar e ver meus vídeos. Ninguém quer saber do Lucas. Na sexta-feira. Sexta-feira é um dia horrível. Então hoje eu não vou soltar vídeo. Vou soltar amanhã, sábado de manhã e domingo de manhã cedinho. Então é isso aí, meu. Mano, vai esmagando o like. Nós teremos vídeos todos os dias, menos sextas-feiras. Tá certo? Todo dia menos sexta. Seja seis vezes na semana. Já mais do que o suficiente. Tchau.